Oi gente, o vídeo de hoje é sobre comprinhas que eu fiz para o jardim, eu comprei muitas flores lindas, alguns insumos e vou falar de dois produtos que eu vou ter disponível para venda, mas sobre encomenda então se alguns de vocês quiserem eu vou ter disponível, tá? Eu já já mostro para vocês mas eu não vou mostrar essas lindezas aqui que eu sou apaixonada, gente, às 11 horas aqui eu sempre quis ter 11 horas, né? Mas onde eu tinha era pouco espaço, agora eu posso plantar um monte de 11 horas e eu comprei essa caixinha e lá estava super baratinha, estava numa promoção então eu comprei seis vasinhos cheios assim, gente, ó, por 20 reais então super valeu a pena, eu espero que eu consiga cultivar, porque assim, eu gosto, já tentei cultivar e não tive muito sucesso, né? e vamos ver agora como que vai ser aqui olha, cada uma linda coisa mais linda essa plantinha, né, gente? é 11 horas mas só que ela é fácil de cultivar, fácil de pegar o substrato que eu vou plantar elas vai ser típico de suculentas, né? porque 11 horas é uma suculenta então gosto muito dessa plantinha, gente e o legal é que ela está sempre florida e eu amo flores, eu sempre quis ter um jardim assim, muito florido e o meu jardim já tem bastante novidade por aqui com essas plantinhas lindas vai ficar melhor ainda ah, essas aqui também, gente, ó essa lindeza aqui da primavera, né? então eu queria várias cores, né? eu queria mais essa aqui, essa branca para misturar com a roxinha que eu vou plantar elas tudo juntas para quando florir, parece um buquê eu tenho um vizinho aqui que ele tem plantadas juntas assim, fica a coisa mais linda, né? então, e a branca e a roxinha ela vem variegata, ó ela é variegata coisa mais linda, né? essa planta essa aqui é de fácil cultivo super resistente essa aqui eu acho que já até tem uma muda dela mas essa aqui é do tipo mais arbustiva porque tem uma que é mais pendente, né? essa aqui é mais arbustiva mesmo e essa lindeza, esse tom de rosa que é bem bonitinho e tem em primavera de todas as cores hoje em dia, né? tem vermelha, laranja muito lindas e para quem tem espaço é uma plantinha que super vai bem e também no vaso, gente tem gente cultiva em vasos grandes, né? porque ela exige um vaso grande e você pode ter sua primavera também num vaso grande, de grande porte ela se desenvolve bem é uma planta que fala que ela cresce muito rápido vamos ver isso agora, né? porque a que eu tenho também é que é muda pequena então, nunca plantei uma primavera vai ser a primeira vez mas isso aqui é uma planta que não exige muitos cuidados, né? depois que ela pegou no chão pode deixar ela por conta que ela vai super bem então, é plantas ideais para ter em chacra locais que você vai vai pouco, né? e não tem quem faz manutenção então, ela é uma planta que vai bem nesses locais sempre elas estão aí, né? em frente de chacra e fica super linda é uma planta maravilhosa, né? eu gosto muito essa aqui é planta que traz desde a infância, né? eu lembro que a minha avó tinha um pé dessa cor aqui, ó e estava sempre florido a primavera, a buganville tem vários nomes para ela também, né? em vários locais do nosso Brasil todo mundo dá um nome para ela é uma planta super linda e outra aqui, gente que é a vinca pendente essa bonita aqui, ó uma vinca pendente eu acho linda essa plantinha as que eu plantei aqui de semente elas cresceram bem mas agora, ultimamente eu não sei o que está acontecendo com elas elas não estão indo bem elas estão secando o caule não sei se há algum problema na terra alguma coisa do tipo aí vamos ver, né? então mora que essa aqui seja mais fácil de cultivar porque a vinca é fácil, gente isso aqui nasce até em calçada cai uma sementinha ela está nascendo eu acho que é uma questão de substrato aqui que ela também não é exigente com isso eu não sei onde que eu plantei ela está com excesso de água alguma coisa do tipo alguma coisa no solo que não está indo bem mas eu vou resolver e ela vai se desenvolver bem porque eu sei que é uma planta fácil a vinca é outra também que depois que ela pega não precisa de muito cuidado, não ela vai sozinha essa aqui é a primeira vez que eu vou cultivar também, né? que é a vinca pendente olha só, coisa mais linda, gente aí eu estou vendo aqui onde que eu vou colocar tanta coisa no espaço tem a gente tem que saber coordenar para não ficar confuso, né? então eu sei que eu quero uns canteiros bem bonitos, né? eu comprei esse gerânio aqui pendente também coisa mais linda parece que ela tem duas cores aqui, ó tem essa florzinha mesclada deixa eu colocar aqui está meio bagunçadinha que eu estava fazendo uns replantes duas epícias ó, tem essa cor mescladinha e essa cor aqui vermelha esse aqui é o gerânio mais pendente isso aqui acho que eu vou pôr num vaso maior e vou deixar ele aqui na minha varanda mesmo aqui eu já estou colocando algumas plantinhas estrelícia, gente eu amo essa planta eu acho ela maravilhosa eu vou tentar deixar deixar foto dela aí uma planta já adulta desenvolvida eu até tenho uma outra aqui mas não é essa estrelícia essa aqui ela forma um arbusto bem lindo e é uma planta também de baixa manutenção, gente para quem quer ter planta no jardim e quer plantas de baixa manutenção a estrelícia é super bacana também porque ela não exige muitos cuidados não e aqui eu comprei uma frutífica que é uma manga ouro vou plantar também já estou plantando bastante frutífica por aqui eu vou depois fazer um vídeo das frutíficas que eu já plantei por aqui sim, o que ele dá essa florzinha assim de borboleta aí eu vou ver o nome dele tem um nome científico, né? isso aqui não dá uma muda muito bonitinha não mas depois que planta ela vai super bem é uma plantinha super linda nesse local que eu compro lá as mudas em Olambra até agora eu não perdi nenhuma muda que eu comprei dela, gente todas se vingaram muito bem aqui está tudo bagunçadinho que eu estava fazendo os replantes então não reparem, viu gente? e essa aqui é uma pandora varegata eu já tenho uma pandora comum ó essa aqui é uma pandora varegata eu tenho a pandora comum e eu vou colocar essa do lado essa aqui dá uma florzinha linda eu vou pôr ela do lado para elas duas se misturarem depois eu vou fechar ali com uma telinha porque essa aqui ela é uma planta trepadeira, né? e ela tem uma folhagem linda e dá umas florzinhas maravilhosas essa aqui, gente que é uma planta lindíssima essa aqui é a justiça eu vou deixar a foto dela aí para vocês verem que arbusto maravilhoso isso aqui vira árvore mesmo, viu? ela cresce bastante eu quero plantar num local que eu vou fazer um murinho mas eu não vou fechar tudo de muro então eu vou colocar ela assim no final para ela fazer um fechamento natural então vai ficar uma coisa linda é uma planta que ela floresce praticamente o ano todo e é lindíssima também de baixíssima manutenção, gente é aquele planta que depois que ela pegou ela se cuida sozinha maravilhosa, né? e tem outras lindezas aqui essa aqui é uma uma begonha, gente é aí esqueci o nome dela agora, gente ela tem um nome aí eu vou ver vou ver se eu lembro aqui eu deixo na tela é uma begonha super linda ela tem uma folhagem maravilhosa e é uma planta pendente então ela é uma planta de meia sombra ela não gosta de muito sol mas ela precisa de um pouquinho de sol então aqui na minha varanda ela vai se dar super bem é... e ela cresce bastante essa begonha é uma planta lindíssima eu amo begonha, gente tem algumas por aqui depois eu mostro algumas que eu tenho por aqui e essa aqui que é a Bismarckia olha só a coisa mais bonitinha que é essa aqui ela é uma plantinha que serve como forração é... é bem lindinha, né? e dá pra cultivar pendente também mas essa aqui acho que eu vou plantar no canteirinho, viu? essa florzinha linda aqui sempre achei uma graça essa plantinha, gente e tem essa aqui que olha só que coisa mais fofa, gente é uma plantinha que ela é bem antiga essa planta não é atual, não, tá? só que é uma plantinha que anda meio sumida do mercado e ontem pela minha grata surpresa eu encontrei essa planta é uma plantinha lindíssima, gente o nome dela é essa aqui ó, Semânia eu até pedi pra moça anotar eu conheci essa plantinha no vizinho da minha irmã que tem um jardim lindo com essa plantinha e uma vez ele me deu uma muda só que aí ela acabou não vingando e eu sempre quis encontrar essa planta então quando eu encontrei eu falei ah... eu já não sabia o nome dela, né? mas é uma plantinha muito linda e dessas florzinhas assim ela floresce o tempo todo olha essa coisa mais bonitinha beija-flor ama essa planta, gente coisa mais linda que ela é então eu comprei bastante coisas ontem algumas frutíficas comprei gérbara eu não sei como a gérbara vai se comportar no canteiro não sei como que vai ser mas eu acho linda porque essa aqui é muito usada pra... em floricultura, né? pra presente elas vão em vaso, tal mas vão embrulhada flor de corte mas nos canteiros em geral a gente quase não vê gérbara mas diz que dá pra cultivar então eu vou plantar vamos ver como que vai ser essa caixinha assim ela tem acho que oito vasos aqui e é em pote onze, ó e... eu não achei cara essa caixa de gérbara assim foi trinta e cinco reais então eu acabei trazendo vou fazer o teste, né? vamos ver como que ela vai se comportar no canteiro eu vou fazer... hoje, gente tá um tempo bem fresquinho aqui tá nublado então eu vou aproveitar pra fazer bastante coisa no jardim aí depois eu faço uma atualização geral lá onde que eu plantei tudo pra vocês e tem algumas outras coisinhas que eu vou mostrar tapelas eu separei pra fazer replante, gente eu quero colocar essas plantas aqui na varanda pendente elas estão florindo demais eu gosto demais essa aqui, ó é a minha amarela olha só isso aqui, gente como que ela tá olha só o tanto de botão que ela tá olha isso quando abrir isso aqui vai ser uma coisa linda maravilhosa olha isso eu gosto muito delas então eu vou trocar de vaso eu quero colocar essa aqui num vaso igual aquele e pendurar pra ficar igual que eu sou meio assim eu gosto das coisas mais iguais e esse vaso eu não gosto dele é um vaso velho feio então ela tá merecendo a questão é que eu vou ter que replantar com o maior cuidado pra não desfazer o torrão e prejudicar a floração dessa planta, gente mas olha isso quanto botão é uma plantinha que vale super a pena se multiplica demais crescimento rápido e ela dá umas flores lindas aí fala que é fedido mas eu não sinto cheiro não viu, gente eu acho uma plantinha que super vale a pena eu sou fã das fedorentinas eu gosto mesmo essa aqui também ela tá com bastante botão ela flore bastante também, ó só que essa aqui ela tem uma flor menor essa aqui ela dá uma flor gigante e olha só quando abrir isso tudo coisa mais linda que vai ser maravilhosa essa daqui e ontem também, gente eu encontrei essa orquídea porque assim lá é difícil você encontrar ela assim unidade pra vender lá geralmente é por caixa e a caixa não é barata pra você comprar dessa planta essa é a orquídea sapatinho e ontem pela minha sorte eu encontrei tinha um lugar lá que vendia assim, separado, né aí eu paguei 25 reais em cada mudinha essa é a orquídea sapatinho aí eu já aproveitei e comprei um vaso bonito pra ela essa é uma orquídea terrestre só que ela tá plantada nesse musgo nesse esfagno né? musgo isso aqui e eu vou ter que retrocar esse substrato dela porque eu tá bem, né? mas tava lá em estufa é diferente de você cuidar em casa com esse substrato né? então pra não dar ruim eu vou trocar colocar nesse vaso vou fazer uma drenagem bem legal aqui nesse vaso eu achei um vaso bonito ela vai ficar aqui em cima da minha mesa porque ela é uma plantinha que ela gosta de um solzinho mas não sol forte também é... essa é a orquídea sapatinho gente é uma fofura, né? eu sempre quis ter essa daqui eu tenho uma outra que é diferente ela não tem essas folhinhas rajadinhas e... agora eu tenho a minha orquídea sapatinho e depois que ela se adapta ela dá muitas mudinhas né? tomara que ela enche esse vaso, né? uma plantinha super linda e... gente dálias eu amo dálias amo, amo eu lembro que na minha cidade tinha uma senhorinha que cultivava muito dália e a gente às vezes ajudava na arrumação da igreja tudo e a gente sempre ia lá pegar dálias, né? pra decorar a igreja e... eu gosto tanto é uma plantinha que me traz lembranças boas lembranças, né? e eu gosto muito de rosadalhas aqui eu já plantei essas esses bulbos aqui eu já plantei já temos mais de 15 dias já estão germinando já e ela cresce rápido gente depois que ela começou a brotar ela cresce super rápido e a floração dela nessa época é abundante rosadalha super linda essas aqui gente eu vou começar a vender esses bulbos mas sobre encomenda tá? então quem tiver interesse aí me chama no whatsapp que eu tenho eu vendo suculentas né? eu vou deixar o contato de vendas aí lá tem catálogo de suculenta também e vocês falam sobre as dálias porque esse aqui eu não sei se eu vou colocar no catálogo eu acho que eu vou vender sobre encomenda tá? essas aqui foi a que eu comprei ontem que eu vou plantar em outro local eu já montei um canteiro de dália agora eu vou montar outro porque eu gosto muito dessa planta e tem muitas variedades gente é muitas variedades que tem de rosa d'alho olha essa coisa mais linda cada uma mais linda que outra olha esse aqui o bulbo que veio que lindo geralmente vem um bulbo tá? mas ó vem assim a descrição da planta a altura que ela chega a época de plantio dela é o ano todo e contém um bulbo mas aqui você vê que tem três ó às vezes vem um bulbo menorzinho ó esse aqui já vem um bulbo menor mas todo germina super bem tá? o tempo de germinação dela pode variar de 15 a 20 dias mas geralmente assim ó o meu nasceu antes dos 15 dias já tava germinando já e é linda gente super fácil cultiva a dália também é uma plantinha assim que é super tranquila de cultivar baixa manutenção você planta aqui direto na terra pode plantar em vaso tá? mas ela gosta mesmo é do chão ela pode entrar em dormência em algumas regiões do país tipo clima mais frio no outono e inverno ela entra em dormência mas se for um clima ameno ela dá flow o ano todo tá? na minha cidade mesmo a dália não entrava em dormência porque o clima lá é mais quente pra quem não sabe gente eu sou nordestina sou baiana e amo a minha terrinha viu? adoro e há muitos anos que eu moro aqui em São Paulo e lá eu sempre tive contato com muitas plantas minha mãe tem um jardim lindo minha avó minha tia todo mundo tinha lá inclusive eu acho que em junho eu vou pra lá vou firmar o jardim de todo mundo gente vocês vão gostar e eu sempre tive esse contato o meu problema é que antes eu não tinha local pra plantar gente agora eu posso plantar de tudo né é flor é fruta é de tudo que tem por aqui agora atualmente eu moro na chacra o meu jardim tá em formação por isso que tá assim ainda comprando um monte de coisa né e comprei alguns enfeitinhos também esses bonitinhos aqui ó é borboletinha ó isso aqui é de colocar nos canteiros né é borboletinha assim comprei essa essa aqui olha só bonitinho né esses enfeitinhos e abelhinha comprei duas abelhinhas também cadê? acho que meu bebê pegou a outra gente ah não tá aqui ó olha só que bonitinho eu gostei dessas abelhinhas uma coisinha que vai durar bastante tempo no jardim né e comprei essa plaquinha também que eu vou montar um cantinho ali bem bonitinho e tá escrito velicom bem vindo e com passarinho que eu amo passarinho né então sempre eu tô comprando alguma coisinha pro jardim né que até a gente deixa jardim bonito bem formadinho né vai levar um tempinho e o outro produto gente que antes eu até vendia só que é um produto que é muito volumoso pra enviar pra quem cultiva suculentas cactos suculentos isso aqui é um ótimo produto né que é a casca de arroz carbonizada e a perlita só que pra enviar esses produtos ele gera muito volume nas caixas então assim pra vender isso daqui tem que ser um frete só pra eles entendeu então esse também eu vendo sobre encomenda se você quer só me pedir Nilda eu quero você me traz eu trago mas sobre encomenda gente porque pra enviar sim manter estoque disso aqui é muito complicado ele gera muito volume então aqui eu tenho esses produtos mas no catálogo não estão mais disponíveis por esse motivo ele gera muito volume pra enviar dessa bonitinha aqui gente que é a zinia essa aqui eu acho que é aquela que não cresce tanto que tem a zinia gigante eu tenho um canteiro de zinia ali que tá maravilhoso e essas aqui é a que acho que fica mais baixinha né e eu acho essa plantinha uma graça gente super de fácil cultivo também é uma plantinha anual mas ela deixa sementinha então se você comprou uma vez ter cuidado nunca mais na vida você perde a espécie e seu jardim fica sempre lindo florido com a plantinha que é super colorida né e vale super a pena então eu comprei essa caixinha porque eu gosto muito ela é de uma variedade diferente né e as que eu tenho que eu fiz toda por semente eu comprei aqueles pacotinhos de semente e plantei e vingou super bem porque ela cresce rápido ela floresce rápido é uma plantinha super legal gente pra quem tem espaço vale a pena e sementinha de zinia você compra pela internet tá tem vários sites aí confiáveis que você pode comprar e germinar e ela seu jardim fica bem bonitinho tá bem então gente o vídeo de hoje foi esse eu agradeço tchau e até o próximo e até o próximo